Música 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 O sistema é o țiganês original. Um milion de pantalha. Não estou faltando, está na sua filha, a sua filha é sua filha com a filha de tica. Música 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 Solom, să vină așa jupă nu brinca-n doar la jocul ăsta dă pățe de ciorbă, un minut, să joace cu sora lui. Música 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 Música